Música Nós estamos aqui, estamos a conhecermos, mostrar para os senhores Quem nós somos, temos um pouco de contato com os senhores também Que é muito importante que a gente tenha um conhecimento mútuo Afinal de contas, nós temos princípios e valores muito semelhantes Nós somos instituições de Estado Nós normalmente pensamos na forma igual ao bem do Brasil, ao bem do Estado Obrigado, coronel Eira, pela recepção Música 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 Música